9 operacionais das FP-25 com os rostos tapados por meias de nylon e com armas automáticas assaltam em simultâneo as dependências do Banco Nacional Ultramarino e do Banco TOTA e Açores, separadas por 120 metros. São 4 em cada agência bancária. O nono elemento, numa motoreta, vai na direção do posto da GNR, nas imediações das agências e destrói a fachada com uma granada de mão. Em cada banco, o mesmo esquema. Entram dois, um fica à porta, o outro ao volante. Os carros são ambos brancos, um Fiat 1600 e um Volkswagen Carosha 1200. No Banco TOTA e Açores, corre tudo bem aos assaltantes, que saem com menos de 300 contos. No BNU, no Banco Nacional Ultramarino, um cliente de 33 anos, vendedor ambulante, acompanhado do filho de 7, tenta impedir o assalto. Atira-se pelas costas a um deles e é atingido na cabeça pelo outro, que entretanto se apercebeu e saltou o balcão. Nessa altura, toca o alarme do banco e as cortinas metálicas que separam clientes e funcionários começam a descer. Há gritos. Instala-se uma enorme confusão. Um terceiro homem entra e lança uma granada de mão contra uma das paredes de vidro do banco, por onde o grupo acaba por fugir. Mas saem em sentido contrário àquele em que está o carro e deixam os sacos com dinheiro para trás. Um dos assaltantes fica ferido com os telhaços da granada, mas consegue acompanhar os outros na fuga. São perseguidos por um homem, aos gritos, e disparam contra ele, mas não conseguem mais do que atingi-lo de raspão numa das ancas. O homem foge na direção de uma zona com árvores e desaparece. O assaltante, que tinha ficado lá de fora, lança uma granada de mão. Tentam roubar um carro para fugir, mas não conseguem. Entretanto, um homem dispara uma caçadeira contra os assaltantes e atinge um deles, que cai ao chão. Chegam mais populares, chovem pedras e tiros de caçadeira. A GNR também aparece. O assaltante caído, paliado, não morre, mas é atacado pela população. O corpo vai exibir vestígios de sevícias. Na confusão, uma pessoa é atingida na cabeça de raspão e uma mulher de 42 anos é alvejada no olho esquerdo. Os três assaltantes restantes correm na direção da estrada para Lisboa. O que tinha sido ferido pela granada cai e é linchado pela população. A terceira tentativa, os dois assaltantes que restam conseguem roubar uma carrinha Peugeot e põem-se em fuga. O que tinha sido ferido pela população. O que tinha sido ferido pela população? O que tinha sido ferido pela população? Dois homens entram na loja. O dono era um indivíduo que tinha disparado o tiro de caçadeira que matou o primeiro assaltante na Malveira. Abrem fogo com as armas automáticas para Bellum e a Valter P-38. O homem é atingido numa das mãos. Perde um dedo, mas consegue refugiar-se num anexo da loja. Um dos homens ainda vai ao carro buscar uma pistola metrilhadora e despeja o carregador na loja. A seguir, põe-se em fuga. O Morris 1100 Branco é deixado à entrada da povoação de Alcaínça na estrada entre Mafra e a Malveira. Às 6 da manhã, uma mulher telefona para o posto da GNR da Malveira a avisar que um carro, que aparenta ter embatido contra uma árvore, está parado na estrada. O guarda que recebeu o alerta sai à rua para comprar pão e pergunta a um homem que vai a passar de carro se viu alguma coisa. Como o homem lhe diz que sim, que viu o carro abandonado junto ao Tujol, que já pertence à Mafra, o guarda liga para a GNR de Mafra, que envia uma patrulha de dois homens. Quando chegam ao local, que afinal fica na jurisdição do posto da Malveira, os militares da GNR encontram um carro abandonado fora da estrada, sob uma árvore, mas sem sinais de embate ou de ter sofrido qualquer acidente. Um deles aproxima-se. O outro militar fica junto à viatura da GNR. O que está a inspecionar o carro, abre a porta do condutor e dá-se a explosão. O carro fica desfeito. O corpo do guarda é projetado para o outro lado da estrada, para um terreno lavrado. Um braço voa noutra direção e cai debaixo de uma oliveira. O outro guarda também tem morte imediata devido ao sopro da explosão. O outro guarda é projetado para o trabalho da GNR.